Ações agora direto da Central de Flagrantes, com o repórter que está sempre atento ao que está acontecendo, Marcos Couto na cena. Boa noite Mariana, boa noite a todos do Cidade Alerta Sergipe. Uma ação no combate ao crime, quinto batalhão, força tática e mais uma guarnição. Não, conseguiram prender três pessoas. Um casal estava no mutirão do Conjunto João Alves, no município de Nossa Senhora de Socorro. Adivinhem os senhores? Cinco quilos de cocaína. A outra pessoa presa foi no loteamento Novo Horizonte, no Marcos Frei 3. Os policiais receberam a informação e foram nesses dois pontos, no Conjunto João Alves e lá no loteamento Novo Horizonte. As pessoas foram trazidas aqui para a Central de Flagrantes, que é a Delegacia Plantonista, no bairro Santos Dumont. E aqui, ó, está na triagem essas pessoas. Vão ser ouvidas pelos delegados de polícia, ou seja, pelo delegado de polícia plantonista. Essas pessoas já fizeram contato com familiares, com advogados e agora vão responder perante as autoridades policiais. E tem uma outra ocorrência que a gente finaliza agora aqui. É rapidamente, se eu estou aqui com um minuto, esse cidadão aqui pediu a nossa ajuda, foi agredindo um condomínio no município de Barros Coqueiros. Pede as imagens ao síndico e nada. É isso? Boa noite. Oi, eu cheguei em casa com minha esposa e meu filho, que eu peguei na escola e fui botar na minha garagem. Aí tinha um carro que não é do condomínio. Aí na hora, fui estacionar, a pessoa arrogantemente se identificou como promotora e eu disse que eu era morador e que não era cachorro, era gente, era homem. Aí uma pessoa que estava com ela, um cara, não sei se é filho dela, parente dela, namorado, desceu do carro e veio me agredir. A minha e minha esposa. Só não agrediu meu filho porque tem três anos que estava dentro do carro, não tinha tirado da cadeirinha. Pedi as imagens ao síndico. Solicitei as imagens do condomínio, estou aguardando até agora, já faz mais ou menos uma hora e meia e o condomínio não me forneceu ainda. Vamos acompanhar esse caso. Mariana, problemão, veio parar aqui na central de flagrantes. É com você. Marcos, grava com ele aí, faz sua reportagem, como sempre, incrível.